Olá, vai ter vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira em Ouro Preto e Mariana. Em Ouro Preto, de acordo com a Prefeitura, a cidade vai aplicar apenas a segunda dose da Pfizer e da Coronavac. Veja os detalhes. Vão poder se vacinar pessoas de qualquer idade que estão com a segunda dose da Pfizer agendada até o dia 25 de outubro e também aquelas que estão com a segunda dose da Coronavac agendada até o dia 22 de setembro. As vacinas serão aplicadas apenas no posto fixo montado no Centro de Convenções da Ucop. E os horários da vacinação serão organizados de acordo com o mês de nascimento. Acompanhe. Das 7h30 às 9h30 da manhã será a vez das pessoas nascidas entre janeiro e março. Das 9h30 às 11h30 da manhã para os nascidos entre os meses de abril e junho. Das 11h30 da manhã à 1h30 da tarde para os nascidos entre julho e setembro. E de 1h30 às 3h da tarde para os nascidos entre outubro e dezembro. Vale destacar que a Prefeitura de Ouro Preto está seguindo as recomendações do Ministério da Saúde aplicando a segunda dose da Pfizer em gestantes hipoérperas que receberam a primeira dose da AstraZeneca. É só comparecer ao Centro de Convenções nos dias de vacinação. Lembrando que os moradores dos distritos devem ir ao posto de saúde local. E em Mariana a vacinação contra a Covid vai ser realizada na Arena Mariana. Veja. A cidade vai aplicar a primeira dose no público com 21 anos ou mais sem comorbidades que ainda não foi vacinado das 8h da manhã às 3h da tarde. E para se vacinar é preciso levar um documento oficial com foto, o CPF, a carteira de vacinação e o comprovante de residência. Lá em Mariana é preciso levar também o cartão do SUS. Vale destacar que em Ouro Preto deve constar no comprovante de residência o nome de quem será vacinado ou o nome dos pais. Documentos que estejam em nome de outras pessoas precisam ser comprovados com a certidão de casamento ou com o contrato de locação do imóvel. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.